Música Galera, o desfile acabou, mas o hip hop continua. É só chegar. Música Galera, desculpa, demora, desculpa. Já começaram? Como é que tá aí? Não, não, relaxa. Tem alguém que travou. Como? Caio, faz isso não, cara. Deixa ela. Ô, Normadinho, presta atenção. Olha, respira, relaxa e vamos de novo? Vamos lá, vamos lá. Tá, tá bom. Se concentra. Agora vai, hein? Um, dois, três, quatro. Vou deixar a vida me levar, pra onde ela quiser. Estou no meu lugar, você já sabe onde é. Não tenho hora pra voltar, não. Conheço bem a solidão, me solta. Parou! Parou! O que que é, gente? O que vocês tão com essas caras? Vocês não tão gostando? Sabe qual o problema, Normadinho? É que como cantora, você é uma ótima garota laranjinha. Eu não entendi. Dá pra explicar? Vocês acham que eu canto mal. É isso? É isso, Alex? Olha, pestinha, desculpa, mas não vou tá rolando, não. Não vai ter como você ser back em vocal da banda, não. Só para! O que foi, Viridiana? Não gostou de mim no desfile? Adorei! Não sei qual parte eu gostei mais. Se foi de sentar no fundão, ou se foi ver você andando de mãos dadas com aquele projeto de estilistazinha. Não tô te entendendo. Eu tô aqui feliz. Você já chega com um balde de água fria. Desculpa, amor. Você tava lindo. Mas eu merecia mais, né, Lua? Viridiana, Olha, É que... É que cada vez mais eu vejo que não dá. Não dá mais pra gente seguir com essa história. Como assim? A gente. Eu acho que acabou. O quê? Acabou. A vida me levar Pra onde ela quiser Estou no meu lugar Viridiana, Viridiana. Tá de parabéns. Vai embora, vai. Obrigado, minha filha. Obrigado. Uhul! Se você serve de consolo, essa foi pior que você. Nossa. Tô tão animada agora. Galera, na boa. Tô achando que a gente arrumou um problema, isso sim. Calma, calma, calma. Seus problemas acabaram. Não se esqueçam de que eu estou aqui. É pra cantar? Então, solta a música. Toma, não! Toma, não! Toma, não! É, achei! Um, dois, três, quatro! Vou deixar A vida me levar Pra onde ela quiser Estou no meu lugar Você já sabe onde é Não conte o tempo por nós dois Nosso namoro acabou, Viridiana Não tem mais jeito Luciano, você tá brincando, né? Luciano, diz que é brincadeira É verdade, Viridiana Foi bom Só que você Achando que é minha dona Eu não consigo ter mais sentimento por você Você não pode fazer isso, Luciano Diz que é mentira, vai? Diz! É verdade Desculpa Eu investi em você Eu enxerguei a lenda casca do Kaiçara Lu Lu, eu me entreguei pra você Não sei Eu sei de tudo isso, Viridiana Só que eu tenho que ser honesto Você não pode Não pode terminar comigo desse jeito Viridiana Eu me interessei por outra pessoa Outra pessoa? Que outra pessoa? Ah, vai me dizer que é a Marina Olha, eu não quero te enganar Eu não quero que você crie ilusões Eu... Você é um canalha! 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 Você é um canalha! Viridiana, vira, para com isso Vem comigo Você é um canalha! Calma, calma, Viridiana Vem comigo, vem Canalha! Choca! Caramba, o que que houve, Luciano? A gente terminou, cara